Sr. Presidente e meus colegas parlamentares, há muito tempo que venho manifestando minha preocupação em relação às mudanças climáticas. Naturalmente que essas preocupações são da maioria da população do planeta Terra, mas a qualidade do deputado federal tem o dever de estudar, discutir e me manifestar sobre o assunto. Recentemente também conhecimento através da revista Nature, Globo da Ciência, que cientistas descobriram uma corrente marítima de movimento rápido com volume equivalente a 40 rio-amazonas, que se movimenta nos mares, segundo o artigo, próximo à Antártica. A descoberta vai ajudar os pesquisadores a monitorar as mudanças climáticas do planeta Terra. A corrente é considerada fundamental para a circulação da água dos oceanos, que controla o clima do planeta. Os cientistas confessaram que não tinham conhecimento se era uma significativa da circulação ou não, afirmou Esteve Ritual, um dos autores das pesquisas. Segundo ele, o fluxo é o mais rápido. Os pesquisadores informaram ainda que a corrente marítima transporta mais de 12 milhões de metros curtos por segundo. O Ritual afirmou ser uma surpresa para eles. A descoberta foi importante para o planeta, mas a preocupação com as mudanças climáticas continua. O estudo da formação, variabilidade e a circulação das águas dessas do fundo ao redor das peníspulas da Antártica amplia a compreensão do papel desempenhado pelo oceano austral do Ciclobal. A variação do gelo marinho ao redor da Antártica. Era isso, presidente. Gostaria que desse ampla divulgação. Muito obrigado.